O terceiro ponto que a gente ouve também, já ouvi de alguns alunos, é que o auxiliar veterinário não tem mercado de trabalho. Eu chego até a mim disso, porque eu vou te contar, a quantidade de auxiliar veterinário que eu já encaminhei para a clínica para poder trabalhar e a quantidade de pessoas que pedem para a gente recomendações para uma oferta de emprego, ela é absurda. Não só a questão do próprio auxiliar veterinário, não, o próprio médico veterinário está exigindo uma pessoa para poder trabalhar com ele, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Então hoje as clínicas buscam sim um profissional que é capacitado para poder me ajudar, por exemplo. Então hoje mercado de trabalho para o auxiliar veterinário, eu falo isso sempre para os meus alunos, existe? Existe. Para aquele profissional que realmente se empenha para poder fazer o curso, faz um curso de qualidade, um curso de confiança, que é o mais importante que a gente tem aí, porque a partir do momento que você recebe um ensino de qualidade, você vai se tornar um profissional maravilhoso. É esse tipo de profissional que a gente quer dentro de clínica, e não profissional que se formou em um mês. E aí